No sábado, a Academia Piauiense de Letras fez uma homenagem ao ex-economista e ex-ministro piauiense Reis Veloso. Ele recebeu dos membros um discurso público em louvor aos trabalhos desenvolvidos ao longo da vida. Um amanhã para se prestar uma bela e justa homenagem a um piauiense que até hoje ecoa seu legado pelo Brasil. O parnaibano João Paulo dos Reis Veloso deixou o piauí ainda no início da década de 50 para morar no Rio de Janeiro, local onde construiu o nome. Em fevereiro deste ano, um dos homens responsáveis pelo milagre econômico do país na década de 70 morreu na capital carioca. Uma pessoa que fez a sua própria trajetória, saindo de Parnaíba, indo para o Rio de Janeiro e ganhando a dimensão nacional. Como intelectual, como gestor público, deixando a mensagem para o Brasil retomar seu crescimento, sua vocação de desenvolvimento, não só econômico, mas social também. O economista foi ministro do Planejamento do país por 10 anos durante governos militares, sendo responsável pela criação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas do País. O filho caçula João Marcos Veloso, que é o atual presidente do Fórum Nacional, criado pelo ex-ministro há 30 anos para discutir temas sociais e econômicos do Brasil, foi quem veio a Teresina receber a homenagem. Eu sempre vim ao Piauí, desde criança meu pai me acostumou a vir ao Piauí, passar férias, ele sempre gostou muito de estar aqui, sempre teve muito orgulho de ter nascido aqui. Então voltar ao Piauí para receber essa homenagem, para mim é um motivo de muito orgulho e muita satisfação. Aqui na Academia Piauiense de Letras, Reis Veloso ocupava a cadeira de número 17. A sua grande afinidade com as palavras fez com que, entre coordenações e de autoria própria, ele conseguisse publicar mais de 100 livros. O último, A Solidão do Corredor de Longa Distância, foi lançado hoje, depois de quatro meses de sua morte. Mais do que livros, foram as ações dele. Foi o que ele realizou, foi o que ele fez pelo Brasil e especificamente pelo Piauí. O grande ideal dele era diminuir a desigualdade entre as pessoas e ele acreditava que essa diminuição vinha pelo conhecimento. Durante a solenidade, além da família do homenageado, autoridades receberam medalhas centenárias da Academia. Entre elas, o governador do estado, Eliton Dias, que lembrou de importantes contribuições que Reis Veloso deu para o Piauí. Eu tive o privilégio de ir com ele aqui no meu primeiro mandato, um jovem ainda querendo aprender, querendo conhecer. E tive tanto o João Paulo Reis Veloso, mais pela condição de piauiense, ex-ministro e esse economista renomado, com o seu irmão Raul Veloso, que ainda hoje assessora o Piauí. Ali, nós conseguimos, a partir de um estudo que eles fizeram, trabalhar uma teoria que mudou a relação da união com os estados em relação à dívida. O líder do grupo de mídia Cidade Verde e um dos deputados constituintes, Jesus Elias Tágera, esteve presente na homenagem. E lembrou que o ex-ministro sempre transitou bem entre o meio político, sendo uma peça-chave para o desenvolvimento do país no passado, mas que traz reflexos até hoje. Foi o único ministro do governo anterior que prosseguiu no governo Geisel, porque pelo valor dele, pelo estilo de cidadão que ele era, sério, correto, moralista, é competente. Então ele ficou em dois governos, Médici e Geisel. Por isso ele ficou com dez anos como ministro do Planejamento. Só isso aí já diz quem é João Paulo, revelou o caráter dele, o valor pessoal dele e o préstamo que ele prestou ao Brasil e de um modo especial, pelo carinho que ele sempre teve, ao nosso Piauí. Ele era um homem que carregou para o Piauí somas vultosas de recursos que foram devidamente aplicados e revestidos em benefício do Piauí. Nós temos aí um momento de desenvolvimento do Piauí com a participação direta, embora longe do Piauí, de João Paulo do Rio de Janeiro.